Desde os 4 anos, a Yakira treina judô. Hoje, aos 8, vê no esporte uma paixão. E já tem até o seu golpe favorito. Shodoshi. E o que é o shodoshi? Shodoshi é um movimento. Aí você joga o oponente no chão, como é que ele funciona? Tipo assim, você pega e faz assim, é o oponente. Tem algum atleta aí que você se inspira? Tem. Qual é? A Sara Menezes. Além da Yakira, mais de 300 crianças e adolescentes assistem aulas de judô no Centro de Artes Marciais Sara Menezes, fundado em 2016 pelo governo do estado do Piauí. A Jéssica dos Santos é uma das profissionais que vem dando toda a sua dedicação ao CT e aos jovens que passam pelo local. São crianças de rede pública, em que não tinham condição de pagar e no espaço que nós temos hoje, um espaço muito bom, que não é só aqui dentro do Piauí, mas em todo o norte e nordeste, que é um espaço muito visado. É um espaço bom, que não tem em todo lugar. E hoje eles têm a honra de estar treinando aqui na minha turma, é de segunda a quarta, sexta. E aqui nós temos atividade todos os dias, né, e é um esporte caro. E ele está aqui sem ter um lucro, sem pagar nada, já é uma, como é que isso pode dizer, um avanço. É tanta dedicação por aqui, que os jovens atletas nem pensam em faltar um dia sequer no treinamento. Atendemos aqui mais de 300 crianças, e isso dentro da modalidade judô. E nós temos outras modalidades aqui também, como o Wesley, né, e o Taekwondo também. Então, totalizando, vamos botar em torno de 400 crianças, cujo qual você passou ali na recepção e você vê as quantidades de famílias, as famílias que são participativas, participam, veem, as famílias veem a necessidade, e a importância desse esporte, do centro como um todo, para essas crianças. Esse horário, 3h30 da tarde, nós estamos aqui agora, você vê a sala lotada de alunos, né, você vê o interesse desses meninos, a vontade de, além de praticar um esporte, ver no esporte, no judô, um futuro melhor. O CT Saramenezes funciona de segunda a sábado, com lutas de judô, taekwondo e luta greco-romana. Além disso, vem transformando a vida do Marcelo Henrique. Porque é uma arte marcial que me impressiona muito aqui no país, que educa muitas pessoas, ensina valores. A mãe dele, a Kézia, conta que o Marcelo e o irmão foram matriculados no começo do ano, e ela já sente a diferença que o esporte vem fazendo na vida dos dois. O rendimento, a oportunidade deles de ter mais conhecimento, a influência deles de aumentar a produtividade deles na escola.